Olá, como é que vai? É um prazer estar com você, telespectador do nosso canal do YouTube, onde a gente já tem algum tempo postado vídeos apologéticos, não com a intenção de denegrir ou ofender alguma religião, mas com a intenção de informar e alertar as pessoas. E nesta oportunidade nós vamos falar de um movimento chamado Movimento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Essa igreja surgiu em 1910 no Brasil e desde então ela tem se tornado bastante exótica. Devido a isso nós até lançamos um livro, já já vou falar sobre este livro. Mas uma das questões que eles levantam é que na igreja deles não existe pastor. Lá o único pastor é Jesus Cristo. E por causa disso, a igreja deles é a única igreja verdadeira. E as demais igrejas são igrejas falsas, contendo como líderes bodes, porque se colocam no lugar de Jesus Cristo. Eu mesmo já tive a infelicidade de tentar explicar isso para uma pessoa da congregação e ela, de maneira vulgar, olhar para mim e falar Não, você é um bode. Você se colocou no lugar de Jesus e é um bode. A gente sofre com isso não por ser ofendido, mas pela ignorância teológica em que aquela pessoa está imersa. Ela está imersa em uma obtusidade ao quadrado, porque ela não quer saber a verdade, não quer ver a Bíblia, não quer consultar os fatos. Por exemplo, sobre o ministério pastoral. Você que está aí me assistindo, pode pegar a sua Bíblia. Eu vou colocar na tela do computador. Você pode ler comigo. Eu tenho aqui no notebook, não vou nem abrir a Bíblia porque eu já tenho aqui os textos selecionados. Mas você que está em casa, pegue a sua Bíblia, não acredite em mim. Vá conferir. Em Jeremias 23, versículo 4, a Bíblia diz assim Levantarei sobre elas, sobre as ovelhas, pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então em Jeremias 23, 4, Deus, o próprio Deus está falando que levantaria pastores sobre as suas ovelhas. E ele fala, assim diz o Senhor. E veja que é pastores no plural. Em Efésios 4, versículo 11, referindo-se ao próprio Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz assim E ele, Jesus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Então o próprio Senhor Jesus é o ser que levanta os pastores. É o Deus que levanta os pastores. É o que a Bíblia está dizendo em Efésios 4, versículo 11. Em Hebreus 13, versículo 7, o autor de Hebreus diz assim Nós estamos aqui citando alguns textos apenas que falam sobre o ministério pastoral. É engraçado que a congregação cristã no Brasil, apesar de maneira veemente negar o ministério pastoral, eles têm seus líderes, chamado, apelidado de anciãos. Não por causa da idade, mas por causa da liderança. Há muitos jovens ali que são chamados de ancião, são os líderes. Na verdade, o que nós, evangélicos protestantes, chamamos de pastores, eles chamam de ancião. Nada mais do que isso. E não está errado chamar o pastor de pastor, de ancião, de presbítero. Não há problema se a pessoa quer chamar de ancião, quer chamar de presbítero. Por exemplo, há igrejas evangélicas que não chamam seus líderes de pastor, mas de presbíteros. Outras chamam de reverendo. Isso não há problema. Agora, qual é o problema da congregação cristã no Brasil? Que além deles não admitirem que os seus líderes pastoreiam a igreja, ainda chamam as demais igrejas de igrejas falsas, que possuem bodes que roubaram o lugar de Cristo. O que não é verdade. Soterologicamente falando, Jesus Cristo é o único pastor. Soterologicamente falando. Como disse o apóstolo Pedro, Ele é o supremo pastor. E nós somos apenas pastores colaboradores do seu rebanho. Nós estamos aqui para cuidar do rebanho de Deus. Os pastores, eles vêm para colaborar, ajudar, instruir a igreja. E a palavra de Deus está dizendo isso. Lamentavelmente a congregação, ela não tem estribo bíblico, ela não tem um acaboço teológico. Os seus membros vivem numa ignorância teológica e lamentavelmente milhares de pessoas são enganadas com as suas falsas profecias, com os seus falsos argumentos. Bom, diante desse fato, sabendo que é uma igreja que tem alguma relevância no Brasil, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas escreveu um tratado teológico de maneira muito singela e editou um livro de minha autoria e de autoria do presbítero Paulo Cristiano. O livro é este aqui, Como Responder aos Argumentos da Congregação Cristã no Brasil. Como Responder aos Argumentos deles. Então aqui nesse livro, você vai encontrar vários argumentos usados pela congregação, como você pode argumentar. É um livro bastante interessante, inclusive, para você dar de presente, tá? Você que adquiria esse livro, está na nossa loja virtual, você pode comprar ali pelo nosso site. É um livro muito bom, custa bastante barato e é muito saudável, até mesmo para você que não é da congregação ou quer saber mais sobre isso, sobre doutrina da salvação, sobre esse argumento do pastor, por exemplo, sobre salário de obreiro, sobre dízimo. Então ele vai tratar aqui. O capítulo que eu mais gosto não é nem da questão de refutação doutrinária, é o capítulo 7 desse livro. Por quê? Nós fizemos uma pesquisa e nós, nessa pesquisa, descobrimos o que o Luiz Franciscon ensinava para a igreja que ele fundou aqui no Brasil. A congregação cristã no Brasil que o Luiz Franciscon fundou. E várias coisas que ele falava, que ele ensinava, não são mais praticadas pela igreja. Ao contrário, quer ver? Por exemplo, quanto à celebração da ceia. Hoje, a congregação cristã celebra a ceia uma vez por ano. Aqui nós temos a pesquisa, que mostra com evidências documentais, que o Luiz Franciscon celebrava a ceia todos os domingos. Então, só para você ter uma noção, a congregação cristã no Brasil que nós temos aqui hoje, ela é diferente da que foi fundada por Luiz Franciscon. Luiz Franciscon, por exemplo, entendia que as demais igrejas eram igrejas irmãs. E os demais cristãos que se salvavam em outras igrejas eram, não primos, mas corpo de Cristo que um dia iria morar no céu. Então, é interessante notarmos nessa pesquisa que mesmo o Luiz Franciscon, se estivesse aqui hoje, iria discordar desta congregação cristã no Brasil, que está teologicamente, infelizmente, deformada. Nós não temos ódio da congregação. Nós torcemos para que a congregação mude, melhore, seja trabalhada e que Deus opere na vida dela. Então, se você que assistiu a essa pequena refutação, quiser adquirir o livro É Como Responder aos Argumentos da Congregação Cristã do Brasil, você pode entrar aí no link da nossa loja, está aí o link, acesse o link, clique lá, Livros, está lá o Como Responder aos Argumentos da Congregação Cristã do Brasil. É um livro bastante barato, com quase 100 páginas. A gente vai entregar aí na sua casa. É um prazer estar esclarecendo você. Fique ligado que a qualquer momento estaremos de volta com um novo vídeo e nova informação sobre a congregação cristã e outras seitas equivocadas com relação à palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.